Super prestigiada aqui a cerimônia de abertura do 14º Congresso Brasileiro do Algodão. Nesse momento, quem está fazendo o seu discurso aqui é o ministro da Agricultura, Carlos Fábio. Mas vocês podem ver aí a presença do Eumânio de Freitas, governador do estado aqui do Ceará. Parabéns aí pelo pronunciamento. O senhor sempre reforçando aí o compromisso de vocês com o agronegócio brasileiro. Legal, muito obrigado também pela oportunidade do Fala Carlão. Sempre levar a comunicação importante aos produtores rurais. Você cumpre um belíssimo papel, está sempre nos grandes eventos. Isso é fundamental. Bom, foi um evento, primeiramente, conseguimos trazer muita gente aqui. Foi um recorde público, mais de 4 mil participantes, em torno de 3.500 inscritos. Onde você teve uma presença de 144 palestrantes. Olha só, gente, o Fala Carlão especial de sábado está no Congresso Brasileiro do Algodão. E você vai acompanhar os flashes, as conversas, cada detalhe, só aqui no programa Fala Carlão. Olha só, gente, quem está falando aqui no ato inaugural aqui do Congresso Brasileiro do Algodão é o meu querido amigo Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária lá no Congresso Nacional. Mais um detalhe aqui nessa cobertura, no Fala Carlão especial de sábado, que você acompanha com exclusividade, só aqui. Fala Carlão! Agora há pouco aqui foi o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado federal, e que está sempre andando para sentir o termômetro do Brasil, né Pedro? Você não para, né rapaz? Tem que andar, tem que andar bastante, e eu não podia faltar, né? 25 anos da Abrapa, Schenkel é um parceiraço nosso no IPA, na AFPA, nos ajudam muito, o setor do algodão é um exemplo importante para nós. Aí tive que dar uma paradinha na campanha dos aliados lá no Paraná, pegar um avião aqui para Fortaleza, ficar menos de 12 horas e voltar. Jorge Viana, presidente da PEC, o senhor está bom ou não? Estou bem melhor do que a da última vez que nós encontramos, porque o algodão melhorou, o Brasil melhorou, e aí eu estou melhor. Aí sim, ué. Trabalho sempre vence. Vamos pensar assim, o que aconteceu na PEC nesse período aí? Ah, nós estamos assim, com rodinha nos pés, porque como há um crescimento muito grande agora, eu acho que, aqui eu tenho que reconhecer, há um esforço do presidente Lula de levar o Brasil para o mundo. Nós fizemos 11 encontros empresariais em 11 países diferentes com a presença do presidente, isso não acontecia, nunca aconteceu no Brasil, foi a PEC que organizou. E aí, cada encontro desse tinha no mínimo 250, 200 empresários brasileiros, fora os locais. Ora, quando você faz isso, o negócio flui. Também foram abertos quase 200 mercados nesse período, do começo do ano passado para cá. O Mapa, o Itamaraty e a PEC tem muito a ver com isso. E claro, os produtores também. E os números das exportações não param de crescer. Eu acho que nós vamos chegar, vou dar um número aqui no Fala Carlão. Sim, exclusivo para nós, hein? Exclusivo. Nós vamos chegar num fluxo, talvez não demore mais do que dois anos, de um trilhão de dólares de fluxo de comércio, exportação e importação. Isso é uma coisa impensável. Silvia, tudo bem? Prazer enorme tê-la aqui, viu? Oi, Cailão, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, mais uma vez nos encontrando aí nos eventos da Agropecuária Brasileira. Pois é, escuta, qual vai ser a sua mensagem aqui? Bem, a gente vai estar aqui participando, mostrando o papel das novas tecnologias na questão da sustentabilidade. E o Agudão hoje é um exemplo, né? Como essas novas tecnologias ajudaram a demonstrar a questão da qualidade, da sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas também a responsabilidade socioambiental, nas dimensões ambiental e social, garantindo a rastreadibilidade, né? Desde a semente lá no campo até chegar no armário. Aqui agora do meu lado é o Júlio Buzato, que é ex-presidente da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Agudão. Ô, Júlio, você tá bom, cara? Tudo bem, ótimo aí, esse evento, fantástico, né, cara? Um show, né, rapaz? Um show mesmo. Vem cá, e o que você tem em mãos aí? Como é que é essa... Eu gostei disso aqui, rapaz, uma charzinha homenageando os ex-presidentes, como é? 25 anos da Abrapa, e uma homenagem aos ex-presidentes. E eu sou esse cara cabeludo aqui. O mais cabeludo é ele, rapaz. E eu, inclusive, pra ficar cabeludo igual você, cortei meu cabelo, viu? Você reparou ou não? Ô, Júlio, que demonstração de força aqui dos produtores de algodão, hein? É, realmente, os produtores de algodão estão de parabéns pela sua união, pela sua organização, que começa nos estados e é coordenado pela Abrapa, que, vamos dizer assim, é a nossa grande congregação de todas as associações. Qual foi a mensagem que você deixou aqui nesse painel e como é que você fecha ele? Olha, eu acho que esse primeiro dia do painel é onde você concentra as principais escolhas dos principais palestrantes, dos principais temas que é trazido em um auditório grande como esse, né? Justamente, eu acho que é essa a ideia. Então, nós tivemos a palestra de consultores internacionais, trazendo a opinião deles com relação ao mercado de algodão, já vislumbrando anos futuros com margens mais apertadas do que os anos anteriores. Isso não só no mercado de algodão, como também de soja e milho. Então, nós temos que estar preparados para uns momentos de margens mais apertadas. Mensagem aqui, qual é o resumo desse painel que você participou aí? Acho que o resumo é uma cautela, um momento difícil, né? O algodão vai passar. Já está passando, mas eu acho que vai ficar pior aí no próximo ano. Um excesso, um problema que nós mesmos, produtores, causamos. Um excesso de oferta global pelo aumento da produtividade. Então, acho que a mensagem geral é, produtor, tomar cuidado, fazer o seu red direitinho, vender a sua safra, não ficar totalmente a vender e escolher as melhores áreas para produzir, para ter a melhor produtividade possível, para ter o menor custo por unidade produzida. Acho que esse é o ponto, né? Preparar para tempos ruins que virão. Então, aquele produtor que talvez quer aumentar agora, não sei se é o melhor momento, né? Talvez esperar um momento melhor. Super prestigiada aqui a cerimônia de abertura do 14º Congresso Brasileiro do Algodão. Nesse momento, quem está fazendo o seu discurso aqui é o ministro da Agricultura, Carlos Fábio. Mas vocês podem ver aí a presença do Eumânio de Freitas, governador do estado aqui do Ceará. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o Pedro Lupion. Jorge Viana, o presidente da Apex Brasil. E também o presidente aqui da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores do Algodão. organizadora deste evento. E o Fala Carlão, lógico, vai trazendo esses aspectos todos aqui para você num programa especial, neste Fala Carlão especial de sábado. Parabéns aí pelo pronunciamento. O senhor sempre reforçando aí o compromisso de vocês com o agronegócio brasileiro. Legal, muito obrigado também pela oportunidade do Fala Carlão sempre levar a comunicação importante aos produtores rurais. Você cumpre um belíssimo papel, está sempre nos grandes eventos. Isso é fundamental. O produtor que não consegue estar aqui no evento, ele consegue receber a mensagem através da sua comunicação. E o Brasil é forte, é importante na sua agropecuária. Nós vamos continuar trabalhando juntos para fazer cada vez mais um lugar melhor para se produzir. Governador do Estado do Ceará presente aqui, prestigiando os produtores de algodão, né? Ah, prestigiando os setores mais importantes da agricultura brasileira. O setor da cota de agricultura, ele é fundamental para a economia brasileira, pelo que produz para a nossa indústria texto. O Ceará tem indústria texto, portanto, nós somos beneficiários da produção de algodão nesse país e há o orgulho que temos também no aspecto da exportação dessa comodidade brasileira. Eu considero fundamental o agradecimento aos produtores e convidar os produtores de algodão a vir investir no Ceará, que nós estamos aqui no desenvolvimento da tecnologia, com áreas propícias, com o porto mais próximo da Europa, o porto mais próximo dos Estados Unidos, com a ferrovia moderna, que está sendo concluída até a final de 2026. Então, nós vamos ter uma capacidade de fazer a possibilidade de produção de algodão no Estado do Ceará, como já fomos em décadas passadas, e queremos retomar a produção de algodão no Estado do Ceará com grande capacidade de infraestrutura para esses produtores. A única palavra que o senhor falou é prudência, não é isso? Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, não é isso? Caldo de galinha é má, gente. É isso aí. Eu vim aqui cumprimentar o querido Roberto Rodrigues e todas as autoridades presentes aqui no Congresso Brasileiro do Algodão. Eles tiveram a mesma ideia que eu. Você vim cumprimentar você no mesmo tempo aqui, viu? Parabéns, viu, Roberto? Ah, caramba. Parabéns a você de fazer o que você faz sempre, como o nosso Diário Oficial do Água Brasileira, viu? Obrigado, Roberto. Nosso D.O. Nosso D.O. Olha, isso vindo do Roberto, ele tem falado e repetido isso várias vezes aí, que a gente, o nosso programa é o Diário Oficial do Agronegócio. Isso nos enche de orgulho. Agora, Roberto, você ganhou agora recentemente em São Paulo, foi homenageado lá na Assembleia. Eu queria que você me contasse, você deve estar sempre muito feliz, né? Uma surpresa muito grande para mim, e até falei lá uma frase que não pegou muito bem, mas vou contar para você. Eu falei, gente, eu não sou um pouquinho modesto, sou humilde nem nada, mas eu não mereço homenagem nenhuma, porque tudo que eu fiz, fiz com alegria, fiz com prazer, fiz achando que eu tinha que fazer, de modo que nada foi obrigação, nada foi difícil, nada foi uma guerra, enfrentamos dificuldades, mas fiz com prazer. E que demonstração de força aqui dos produtores de algodão, né? Exatamente, mais de 3 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro discutindo, compreendendo o passado e planejando o futuro. E essa é a estratégia que tem que ser, entender o cenário e desenhar as nossas próximas ações dos próximos anos e continuar crescendo e evoluindo, esse é o objetivo. Pois é, quem não cresce está fadado a desaparecer, na verdade. Exatamente, se você não crescer, você degride. Porque o mundo cresce, os outros crescem, as coisas mudam, melhoram, evoluem, e você tem que crescer junto. Como é que você está enxergando a continuidade desse processo? Pois é, são as coisas, como eu disse, que eu não consigo compreender. Se de um lado deu uma falda, dizendo que nós precisamos de aumentar a produção de alimentos no mundo, por outro lado, existe uma força contrária, principalmente vindo da União Europeia, que critica o nosso modelo de produção, não quer que nós ampliamos, quer que nós reduzamos, reduzamos até a utilização de fertilizantes. Ou seja, toda a tecnologia que nós construímos até aqui, eles querem desconstruir e querem que aumente a produção mundial de grãos. Quer dizer, essa equação não fecha. De um lado, a FAO, que é uma agência da ONU, de responsabilidade. Diz isso aí, que nós vamos precisar aumentar e o Brasil vai ser responsável por 40% desse, precisa ser responsável por 40% desse incremento. Por outro lado, a gente tem forças contrárias, que quase nos impedem de crescer, desenvolver nossa atividade aqui. Então, existe uma incoerência muito grande que deve ser combatida. Você falou muito bem aí no seu discurso, falando o tanto que é exemplo, né? Esse salão aqui, por exemplo, hoje ficou... Dá a impressão que é difícil de lotar, né? Mas lotou, né? Não, lotou e com produtores extremamente comprometidos. Uma cultura que deixou de existir, né? Cubicudo. Eu falo isso, exemplo do meu estado, aliás, vários outros estados, que acabou com a cultura do algodão e que foi um renascimento, né? E renasceu já com uma força gigantesca, ocupando hoje o posto de maior exportador do mundo. Espetacular. Agora, o pessoal do algodão está dando uma lição, uma aula aqui, né? Bom, o algodão se transformou num exemplo para o mundo, nem para o Brasil. O que o pessoal do algodão está fazendo aqui é um negócio de uma competência lastreada em tecnologia, gestão, empreendedorismo e sustentabilidade. Então, o quarteto da competitividade mundial está sendo feito pelos produtores de algodão do Brasil muito fortemente. Uma associação clássica que junta produtores, tendo em vista o sucesso deles e do país. E um congresso top aqui, né? Espetacular. Povo do algodão, uma fera, né? Ixi! Obrigado, ministro. Sempre bom falar com você. Alegria é minha, viu? Parabéns. Eu acho que aquilo que eu te disse na outra parte da entrevista, você cumpre um belíssimo trabalho de levar informação ao homem do campo, das oportunidades. A gente não consegue falar com todo mundo. É uma imprensa dedicada, como você faz, e é espetacular. Aqui do meu lado agora, o presidente da Abrapa, Alexandre Schenck. Obrigado pela participação e parabéns, viu, Alexandre, pelo excelente evento que vocês construíram. Obrigado, Carlão. É uma satisfação estar aqui com você e com o seu público aqui. Alexandre, que balanço que você pode fazer desse evento? Bom, foi um evento, primeiramente, conseguimos trazer muita gente aqui, foi um recorde de público, né? Mais de 4 mil participantes, né? Em torno de 3.500 inscritos, onde você teve uma presença de 144 palestrantes. Foi um grande evento completo na questão de conhecimento, networking, troca de informação. E os 64 expositores aqui também estão muito contentes de poder estar atrando essa presença de um público tão dedicado à atividade do algodão. Sem contar que é um evento bastante pregiado politicamente também, presença do governador aqui, presença dos ministros. Muito bom isso. É uma dedicação que a gente faz para o setor, né? A gente poder trazer pessoas que possam estar influenciando nas políticas públicas aqui do algodão brasileiro. Falando com o Júlio, a gente quer também prestar homenagem, então, a todos os presidentes aí que passaram aqui pela Vrapa e também ao presidente atual. Júlio, obrigado. Muito bem, Carlão. Muito bom você estar aqui. E olha, aproveito, tem muita gente boa para te entrevistar. Sim, aqui vai ser. Nós estamos aqui numa Disneyland, para quem gosta de conteúdo como eu. Obrigado, Júlio. Falou, Carlão. É isso aí, gente. Nossa, que Fala Carlão especial. Fala Carlão especial de sábado aqui com o Júlio Buzatti, homenageando todos os ex-presidentes, o atual presidente da Vrapa. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê com certeza sábado que vem, aqui mesmo, no Fala Carlão especial de sábado. A gente vai ficando por aqui com o Júlio Buzatti. увидe o Júlio Buzatti. Música